Pastor Oswaldo Pires aqui na voz, vamos orar meia-noite daqui a pouquinho, tá bom? Vamos agradecer pela campanha nos três dias, né? Um dia para o Pai, um dia para o Filho, um dia para o Espírito Santo, que fizemos aí com o pastor Ângelo Donizete, certo? E também com o evangelista Vitor, Vitor Bueno, certo? Nós vamos agradecer, só que deu problema lá na internet do pastor Ângelo, pediu para avisar que ele não vai poder fazer a live, tá certo? E também ainda não conseguimos aqui fazer de um jeito, chamar aqui o evangelista Vitor aqui ao vivo, no meu canal do YouTube. Portanto, nós vamos orar daqui a pouco, meia-noite, agradecer a Deus pelos três dias de oração e dar prosseguimento na oração que liberta, que é a oração cotidiana, que fazemos a zero horas. Então, a zero horas, né? Quando a gente, a gente, aí presente aí ao Cauã Frentas, Pai do Senhor, irmão Cauã, a gente sempre ora meia-noite, e a partir da meia-noite, olha lá, o evangelista Vitor Bueno, Pai do Senhor, evangelista Vitor, Deus abençoe. A gente tem o costume de orar a zero horas, a oração que liberta, e a gente ora ao vivo, lá pelo canal, pelo Instagram, né? A gente ora ao vivo pelo Instagram, tá certo? Mas, hoje, vamos ver se a gente consegue fazer a oração que liberta ao vivo, por aqui mesmo, certo? Pelo Facebook. Então, a zero horas, nós estaremos em oração aqui, tá certo? E os irmãos, evangelista Vitor, quem sabe, pastor Anjos, se tiver voltado à internet dele lá, poderá estar conosco aqui, né? Ao vivo. Vamos fazer por aqui mesmo, pelo canal no YouTube. Então, daqui a pouco, daqui a poucos minutos, daqui a poucos minutos, mais, às cinco pra meia-noite, nós entraremos aqui ao vivo, para orarmos a Deus, agradecendo, pelos três dias, de oração, que foi um dia para o Pai, um dia para o Filho, e um dia para o Espírito Santo. E hoje nós vamos agradecer, amém? As bênçãos derramadas, a prosperidade, a saúde, os livramentos, certo? E vamos agradecer por aqui mesmo, tá bom? Então, daqui a pouco, tá bom? Às cinco pra meia-noite, nós vamos entrar, vamos ler uma palavra, e vamos clamar a Deus, tá certo? Em nome de Jesus, então compartilha esse pequeno vídeo, para avisar o povo, cinco pra meia-noite, daqui a pouco, a gente já entra de novo. Paz o Senhor, Pastor Ângelo, Evangelista, Vitor, e todos os demais irmãos, receba a santa paz, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, até daqui a pouco, se Deus quiser. Ok, como é que desliga aqui agora, hein? Deixa eu ver. E agora? Tô apanhando aqui, meus irmãos, pode desligar esse trem aqui. Será que é salvar? Tô apanhando aqui, T Sie innovation, T T L